O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. Vamos falar de pressão arterial, que é a pressão alta. O que é a pressão alta? Boa noite, Roberto França. Boa noite, Osmair. É um prazer poder falar pra vocês que a pressão alta no Brasil e no mundo, nós consideramos qualquer pressão arterial acima de 120 por 80. Ou seja, 12 por 8. Uma doença extremamente silenciosa, cerca de 90% dos pacientes não tem sintomas nenhum. Então são pacientes chamados assintomáticos ou aqueles que tem algum sintoma, apresentam alguma dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia, às vezes mais na região occipital, algum desconforto, tipo visualização de alguma imagem no campo visual, uma estrela, o que nós chamamos de escotomas. Podem ter náuseas, podem ter tontura. Nós temos dois critérios. Um é a hipertensão do indivíduo, que nós chamamos de hipertensão do jaleco branco. Às vezes só o fato de ele entrar na estrutura hospitalar, na estrutura do consultório, a pressão dele já se eleva. Isso é um fator ruim. Nós temos exames pra tentar afastar isso, que nós chamamos de hipertensão do jaleco branco. Hoje, nós estamos na época do aparelho digital. Vários aparelhinhos sendo comprados, aparelhinhos de pulso, alguns são pseudomanuais, ou mesmo manuais, as pessoas não têm noção correta de como aferir a pressão. Então, nós temos medo. É importante avaliar a qualidade de vida desse paciente. Nós temos que ter conceito que o brasileiro come sal demais. O nosso rim tolera até 2 gramas de sal por dia. Às vezes, só controlando qualidade de vida, nós temos um retorno, um controle dessa pressão alta. O indivíduo não tratado, ele vai ter um aumento a nível cardíaco, um aumento, um engrossamento da parede desse coração. Como vocês podem visualizar aqui, esse coração fica extremamente grosso, hipertrófico, nós vamos chamar aqui. Onde o coração está respondendo essa sobrecarga pressórica e ele engrossa. Ele está fazendo o que a gente chama de alterofilismo, por estar bombeando diante de uma pressão de vasos elevada. Isso é um pedaço de um cérebro, um corte cerebral de um indivíduo que teve um derrame cerebral, em função de uma pressão muito elevada, que destruiu toda essa área do cérebro. É óbvio que esse paciente, quando vivo, teve uma grande sequela e talvez seja... Devido à hipertensão arterial. Devido à hipertensão arterial. Doutora Dossu, muito obrigado. Muito obrigada. Eu espero que a população esteja cada dia mais consciente, buscando o seu médico no posto de saúde, buscando o seu médico no consultório, para que nós possamos, junto, ter uma redução da mortalidade. Obrigada. 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 Obrigada.